Boa noite. As forças de segurança agrupadas pela FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão na cidade de Capitão Andrade, no Vale do Rio Doce. É a segunda fase da Operação Tsunami. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Capitão Andrade. Esta é a segunda fase da Operação Tsunami. A ação foi uma resposta ao conflito entre gangues rivais que disputavam pontos de venda de drogas. Como resultado, nós obtivemos hoje a prisão de quatro pessoas em flagrantes. A princípio, nós havíamos identificado na nota que saiu a imprensa três armas de fogo. Entretanto, naquele momento ainda haviam três equipes que estavam em diligência. Então, mais uma arma de fogo e dois tabletes de maconha, duas porções consideráveis de maconha foram apreendidas também. Aproximadamente 50 munições, sendo de calibre 32 e de calibre 36. E outros equipamentos, como outros petrechos, como por exemplo, balança de precisão, dinheiro e espécie, que denotavam que realmente havia uma traficância naquele local. Além disso, celulares e outros objetos de interesse para a investigação foram apreendidos e serão submetidos à análise posterior. A FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, reuniu policiais civis, militares, federais e penais, com o apoio de um cão de faro e do helicóptero Pegasus. Segundo o censo do IBGE, em 2022, Capitão Andrade possuía menos de 5 mil habitantes. A cidade registra um aumento de ocorrência de crimes. O chefe do 8º Departamento de Polícia Civil destacou o trabalho integrado entre as polícias e as intensas investigações. A população de governador Valadares, por exemplo, é aproximadamente 58 vezes maior do que a daquele município. E nós tínhamos ali pelo menos três gandes que estavam disputando o controle pelo tráfico de drogas, praticando crimes relacionados a essas condutas, como por exemplo, crime de homicídio, disparo de arma de fogo. Então, uma atuação violenta dessas gandes, que graças a um trabalho que se iniciou com os registros de ocorrências policiais da Polícia Militar, que atua ali naquele município, e a inteligência da Polícia Civil lá de Itaiomi, os policiais que estão ali lotados, eles perceberam que havia uma atuação coordenada desses grupos criminosos de forma associada para a disputa desse controle pelo tráfico de drogas local e que havia necessidade, então, de uma atuação de uma refeição uniforme. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo juízo da comarca de Itaiomi. Nesta segunda fase da operação, segundo a polícia, os alvos são pessoas que seriam da região de Capitão Andrade, mas que não teriam ligação com os criminosos que foram envolvidos na primeira fase, deflagrada em julho deste ano, na cidade de Itaiomi. Dizer que acabou, resolveu todos os problemas, não, isso tudo não é assim. Mas, como eu disse, foram tiradas quatro árvores de fogo de circulação, foram arrecadadas drogas, foram arrecadados elementos que poderão, que serão, aliás, analisados, né, para buscar informações sobre produção de provas. Então, nós trabalhamos, a nossa expectativa é que esta deflagração hoje, e pelos resultados alcançados, produzirão elementos de provas e frutos com relação ao alcance desta, ou desmonte, vamos dizer assim, né, ou se não desmonte total, mas pelo menos um alcance desta ação criminosa que estava sendo desenvolvida. Com a situação atípica, a polícia intensifica as buscas por um foragido da justiça com o objetivo de resgatar a sensação de segurança na cidade de Capitão Andrade e região. Deciramos que a população, ela faça, né, esse dever de estar nos anunciando, denunciando essas ações delituosas através, né, do disco Denúncia, que é uma ferramenta que você pode estar utilizando, mantendo o sigilo da identificação aí do denunciante. Então, faz muito importante para nós, para desencadear novas operações policiais.